Música 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 Amém! O meu Deus é uma oportunidade de estar aqui em Garanhuns Para adorar ao Senhor Jesus Aleluia! Aleluia! A última palavra é dele! A última palavra é dele! Aleluia! O rei Batão Andai Está condenado Olhando para ele eu sei Eu fui sentenciado E agora o que fazer? Quando Deus nos provar Nesta cunha Ele vai entrar É nesta prova Se o meu inimigo Levantar-se para ver A minha derrota E até mesmo Aparecer Tem crédito aí? O que é isso? O que é isso? O que é que tem crédito? O que é que tem crédito? O que é que tem crédito? Eu e você tem crédito Na hora especial Papai em traição Repara a sede no chão O que é isso? Quando eu cheguei E eu dei o meu mar Me leu o caminho Mas porém tentado Até se levantaram Pra poder comer Eles não sentindo o cheiro Compesa de comer Quando os que aproximaram Só sentiram um palo Pra ter que voltar O meu caminho O meu amor A minha sonho Papai é fiel É grande 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 Quando eu cheguei Olhei do meu lado Eu vi Os bonitos Os bonitos Até se levantaram Não podem comer Eles não sentiram cheio Eu deslamei poder Quando se aproximaram Só sentiam um ano Vai ter que voltar 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 Agora a surpresa Agora a surpresa Sabe o que é O segredo Agora a surpresa O que ele está fazendo Nessa parte Vai ter que voltar Vai ter que voltar Vai ter que voltar Agora a surpresa Ele abre o mar Vai ter que voltar Vai ter que voltar Agora a surpresa Ele abre o mar Ele fecha a roupa, ele abre a roupa, o grande glória Levanta a tua mão nessa barriga, o grande glória E vitória pode ir pra você nessa barriga Olha só o vento, senta a porta para o sol Você é um inimigo que você não ensinou O grande glória Pra ficar ronto É o dontú Blue O grande é o dontú Palavra seu bem Deus vai progaiar o sol Mostra o inimigo que você não está fort O grande glória Não vai dar votado Mais fora de feelegsis Ao ainda do lato Glória Glória O grande glória Não é derrotado, não é dessa tarde, não é derrotado, não é difícil, não é derrotado, ora, 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 em chuva, ora, ora, em surpresa, não é dessa tarde, não tem que crer. Não tem que crer.